Aleluia, glória a Deus. Eu estou deputada lá na Passos, mas eu queria quebrar um pouquinho dos protocolos, pastor, e dizer que eu estou deputada, mas cristã eu sou, e eu estou muito feliz de ver a igreja aqui reunida nesta Assembleia, como foi dito pelo Senhor, receber a maior honraria do Estado é uma grande felicidade, mas a maior felicidade que eu sei que está queimando no coração do Senhor, no meu, todos nós nesse momento, é trazer a igreja para dentro da Lerge. E isso não tem preço, e a honra e a glória é do Senhor. Amém? E com todo o carinho e com todo o respeito, queria passar a palavra para uma breve saudação ao nosso querido pastor Josué. O Senhor que tem arrebanhado várias ovelhas no decorrer desses longos anos da vida, que possamos ouvir palavras com tanta sabedoria vinda do Senhor. Em 1959, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E antes mesmo do meu batismo, eu tomei a decisão de viver para a glória de Deus. Então, decidi vir de Vitória para o Rio de Janeiro, para estudar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E em 1960, poucos meses depois do meu batismo, Deus indicou quem deveria ser minha esposa, uma jovem muito dedicada a Deus, chamada Dorca. Dorcas, passou a se chamar então Dorcas Silva de Oliveira. E eu me lembro que não havia internet naquela época, então nós namorávamos por carta, eu escrevia e ela me respondia, sempre fora do envelope eu escrevia, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Nós nos casamos em 1967 e dois anos depois chegou o Juninho. E a primeira coisa que eu fiz quando tomei conhecimento de que ele havia nascido, que eu estava chegando de uma série de conferências lá em São Paulo, e minha sobrinha que estava comigo em minha casa, ajudando naquela época, ela deixou um bilhetinho. Titia ganhou o neném, é Josuézinho. Então a minha primeira atitude foi me ajoelhar lá no meu gabinete, na minha casa, e dedicar a vida do meu filho ao Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor porque ele aceitou aquela dedicação que eu fiz da vida do meu filho. Desde pequenininho, ele já era um menino que orava ao Senhor. Quando ele ia para a cama para orar, eu ia para observar, antes de subir na cama, ele se ajoelhava e orava. Era assim que ele orava, só de joelhos. E Deus o chamou para a mesma obra que havia me chamado e eu glorifico a Deus porque a sua vida tem sido uma bênção para o povo de Deus e para a nossa sociedade. Hoje, muitas crianças, 250 crianças são ajudadas diariamente, casa de recuperação, de viciados em drogas, que pensam, eu quero apenas aproveitar esta oportunidade para agradecer ao meu Deus. Muito obrigado. Me sentindo muito honrada, pastor Josué, de poder estar concedendo a maior honraria do Estado ao Senhor, mas eu tenho certeza que não é somente ao pastor Josué, mas toda a igreja Batista Atitude, toda a igreja que hoje está no Brasil inteiro e fora do nosso país também, porque o Senhor demonstra com suas palavras que o Senhor não faz nada sozinho. O Senhor hoje tem um time de pastores, de membros da igreja, de grande excelência, então, antes de qualquer palavra que eu venha dizer neste plenário, saibam e recebam que todas essas palavras são estendidas aos senhores e às senhoras que fazem parte da igreja Batista Atitude, porque eu tenho certeza que é isso que queima no coração do Senhor. E nós, e eu posso dizer porque eu também sou membro da igreja, nós reconhecemos isso na vida do Senhor e sabemos que é um trabalho que é feito com muito amor. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que a deputada estadual, Alana Passos, quando protocolou essa medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu ainda não era membro da igreja Batista Atitude, mas eu já conhecia todo o histórico, todo o trabalho, tudo aquilo que a igreja fazia em prol de uma população e quem me conhece sabe que eu sempre digo, a igreja Batista Atitude chega aonde o poder público ainda não chegou. A igreja, o Senhor tem ajudado vidas aonde o poder público não chegou. Então, isso que fez com que eu trouxesse a esse plenário o pedido dessa maior honraria do Estado e depois de conhecer todo o trabalho, eu realmente fui recebida de braços abertos na igreja e hoje eu posso testemunhar e testificar porque eu vivo e eu vejo todas as benfeitorias que o Senhor junto com a igreja tem feito para o nosso Estado não só, mas por todo o Brasil e fora do Brasil. E eu sei que grandes coisas, pastor Josué, ainda virá e ainda trabalharemos muito para ajudar vidas. Honra-me conceder a medalha Tiradentes ao pastor presidente da igreja Batista Atitude. A medalha Tiradentes é uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. A medalha foi instituída pela Resolução nº 359 de 1989 em 8 de agosto de 1989. Assim, como forma de homenagear este homem de Deus que efetivamente cuida de mais de 23 mil pessoas em seu rebanho, é que estamos aqui hoje para entregar a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual a medalha Tiradentes. O nosso homenageado é o pastor Josué Valandro de Oliveira Júnior. O homenageado é casado com Bianca Valandro e tem dois filhos, Lucas e Gabriel. Sendo pastor-presidente da Igreja Batista Atitude, escritor, conferencista, graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e informática pela PUC-RJ, pós-graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Unileste em Minas Gerais, mestre em Teologia no Seminário da Carolina do Norte. Desde muito jovem, Josué Valandro Júnior estabeleceu objetivos profissionais audaciosos, dentre os quais se tornaram um empreendedor de sucesso. Embora tenha alcançado este projeto pessoal e estar em ascensão profissional, compreendeu que sua vocação deveria estar integralmente dedicada ao pastoreio e à formação de lideranças. Desde então, reposicionou suas realizações e chamado e tem se dedicado ativamente ao cuidado de mais de 13.500 pessoas, corrigindo, a mais de 23.000 pessoas em quase 40 igrejas, porque eu sei que falta ainda, estamos planejando ainda a abertura de mais duas igrejas até o final do ano e vamos conseguir chegar na meta de 40 igrejas, correto? sendo também que temos igrejas no Canadá e nos Estados Unidos. Três atributos o definem, fé, obediência, integridade. É autor dos livros Decisões Precipitadas, Família Ideal e As Três Dimensões do Viver Cristão. Temos também o Jornada 365 e eu sei que já estamos no pré-lançamento do Maratona 365. Josué Valandro Júnior é um líder que acredita na visão da igreja em células e no poder do discipulado. Sonha em transformar a realidade da cidade do Rio de Janeiro e anunciar a mensagem da salvação incansavelmente até o último dia da sua vida aonde Deus enviar a igreja. Homenageá-lo tem por objetivo reconhecer os relevantes serviços prestados pelo homenageado à causa do Evangelho na propagação do reino de Deus e cumprimento o ID do Senhor e a sociedade fluminense. Dado aos inúmeros projetos sociais que lidera como pastor da Igreja Batista Atitude. Fundador e pastor da Igreja Batista Atitude, sediada na Barra da Tijuca. Atualmente, com um belo trabalho desenvolvido, tem 38 igrejas espalhadas pelo Brasil com filiais também nos Estados Unidos e Canadá, sendo que teremos ainda mais duas a serem inauguradas até o final do ano, totalizando 40 templos religiosos da Igreja Batista Atitude. Por esta razão, concedo a medalha Tiradentes ao pastor Josué Valandro de Oliveira Júnior, a quem neste momento passo a otorgá-lhe a honraria. Finalizando as minhas palavras e pegando também uma deixa da palavra do pastor Josué, A nossa igreja Batista Atitude, ela além de ter essa quantidade de igrejas espalhadas por todo o Brasil, nós temos hoje 120 homens na comunidade terapêutica, um trabalho onde quem tiver a possibilidade de ouvir da própria boca desses homens o resgate, o devolvimento a eles da pra-família resgatado, devolvendo esses homens não só para a família mas para uma sociedade com um renovo não só carnal por estarem totalmente recuperados mas com um grande renovo espiritual e propagando a palavra de Deus e mostrando e testemunhando o que Deus fez na vida deles. Nós temos também uma creche com 250 crianças que recebem amor, acalhento diário, onde várias vezes ouvimos na igreja testemunhos que vem nos impactar pastor porque eu sou mãe de duas meninas e o que mais nos preocupa é levar o pão de cada dia para casa a educação o amor aos nossos filhos e eu ouvi dois testemunhos do senhor na igreja onde uma criança na hora da sua alimentação ela guardou um pouquinho de comida aqui no cantinho da boca porque ela queria levar para casa primeiro porque ela não sabia se ia ter outros alimentos no decorrer do dia quando também uma mãe ficou muito preocupada se iria perder a vaga na creche porque quando foi solicitado que ela tivesse que levar uma toalha para a criança ela não tinha porque era apenas uma toalha que era usada para a família inteira e é esse trabalho que eu digo com muito carinho onde o poder público ainda não chegou a igreja batista chegou com amor com carinho com zelo sob orientação e coordenação do senhor mas aqui nesse plenário tem vários representantes da igreja pastores pessoas que auxiliam o senhor e eu tenho certeza que muitos membros estão acompanhando a nossa live acompanhando o que está acontecendo nesse plenário e tenha certeza que esse momento que está acontecendo aqui agora é externado a vocês a casa de vocês a oferta de vocês no quesito humano ofertando o seu amor o seu carinho o seu cuidado a sua preocupação são toneladas né pastor de alimentos ofertados ofertados para as pessoas mais de mil oitocentos cursos que capacitam famílias porque eu sei que uma das maiores preocupações do senhor é a família o zelho cuidado na nossa casa na condução da criação dos nossos filhos porque o mundo que está aí fora quer destruir deturpar a mentalidade dos nossos jovens das nossas crianças e um jovem com a mentalidade destruída um filho com a mentalidade destruída é uma família destruída porque não tem pai e mãe nenhum no mundo que vai ficar feliz com o filho seu desvirtuando de um caminho então assim eu quero que o senhor entenda e compreenda que essa medalha ela é mais que justa e merecida eu estou emocionada pastor de poder ter sido a deputada que nessa casa propôs que o senhor que a igreja recebesse essa maior honraria do estado porque o senhor realmente a igreja realmente merece tem feito um trabalho extraordinário onde a gente pode realmente ver a mão de Deus o verdadeiro carinho o verdadeiro id o verdadeiro momento de amar o próximo como a ti mesmo então assim saiba que aqui não só a deputada mas a Alana tem aprendido muito todos que o cercam todos que ouvem a sua palavra na igreja dos demais pastores a gente tem crescido muito espiritualmente familiarmente falando então assim receba que é de todo coração e que a honra e a glória de Deus e ele se faz presente nesse lugar por isso estamos emocionados da maneira que estamos agradeço Obrigada. Minha família vem de origem muito humilde. Quando eu era pequeno, frequentava a casa da minha avó, que era uma casa de madeira, sob palafitas, num bairro muito pobre do Espírito Santo. Meu pai tinha estudado, tinha feito seminário, tinha feito uma faculdade também de pedagogia. Minha mãe tinha feito também faculdade, letras. Mas isso não era uma realidade da família. Eles se superaram para conseguir estudar e galgar uma etapa melhor de vida. Desde pequeno, eu sempre tive uma autoestima muito alta, uma autoestima boa. Porque na igreja eu aprendi a cantar lá na frente, tocar na bandinha da igreja, recitar versos na frente da igreja, disputar quem falava mais versículo na igreja. E a gente, na igreja, a gente vai se preparando para ser vencedor. A escola não fez por mim o que a igreja fez. E a igreja ainda me deu valores. Valor de família, valor de amor à pátria, valor de oração pelas autoridades. Então, deputado Alana, eu me sinto muito honrado pela sua manifestação de apreço e de carinho. E muito antes de você assumir esse legado tão bonito que você deixa nesses quatro anos nessa casa, eu aprendi que eu deveria orar por pessoas como você. Pessoas de bem, pessoas de índole, de caráter, pessoas que podem errar por um posicionamento, mas porque querem acertar. Não pessoas que erram porque têm o caminho da corrupção como caminho de vida. Eu venho a uma casa onde tem muita gente boa, mas também tem gente ruim. E como pastor, trato a todos com a dignidade de um servo de Deus. Meus gabinetes são abertos, meu gabinete é aberto a qualquer pessoa. Mas ninguém dessa casa nunca vai dizer que Josué Valando de Oliveira Júnior não tem posicionamento de defender a justiça, de defender a família, de defender os valores. Vejo agora pessoas falando, vamos taxar a igreja. estão achando que estão ofendendo a igreja, vamos tirar dinheiro da igreja, vão tirar dinheiro de mim. Se fizerem isso, estão tirando dinheiro das comunidades que a gente ajuda. Os que querem votar essas coisas, deputada, vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram, roubar o povo. porque o Estado faz menos percentualmente pela sociedade do que a igreja. Por quê? Porque a máquina é muito mais pesada. Se pegar a estrutura de uma igreja, fica 10% para a máquina, 90% para o povo. Mas o Estado é diferente, porque a máquina é muito mais pesada, muito mais cara. Eu quero ter o direito de falar que menino nasce menino, que menina nasce menina, porque Deus não erra. Eu quero ter o direito de falar que a droga é droga, não é bom. Eu quero ter o direito de falar que cada um faz a opção sexual que quiser, mas que o caminho bíblico é o que eu acredito. Eu quero ter o direito de falar que criança tem que aprender a estudar e brincar, e respeitar pai e mãe, e que criança não tem que ser erotizado, e não tem que ser levado para uma uma exposição aonde você tem cenas que diz respeito à infância. Eu quero ter o direito de falar que eu defendo a vida, e que se eu estou falando aqui é porque um dia meus pais respeitaram a vida, e que aqueles que defendem a morte, defendem a morte porque seus pais respeitaram a vida, eles deixaram viver. Eu quero ter o direito de falar que sem Jesus Cristo, o homem não é nada. Um dia, muda a vida da gente. Um dia. Um dia a gente entra no hospital com uma dor de garganta, achando que é um resfriado, e descobre que é um câncer. Um dia, a pessoa está rindo, no dia seguinte, ela começa a ficar mal, e descobre que está com Covid, e seus pulmões são tomados, e ela perde a vida. Portanto, o que eu quero é ter direito de falar para os meus deputados estaduais, que eu respeito todos eles, independente da sua ideologia, para os meus deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, e para o presidente e ministros, que se o homem não se curvar a Jesus, ele pode ter autoridade legislativa, executiva, judiciária, mas ele vai para o inferno, e ele vai viver o inferno, porque a felicidade está em descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Eu morro pelo Evangelho. Não sei se as pessoas compreendem o que é um chamado pastoral. Seria muito mais fácil para mim montar um negócio, eu tenho um pouquinho de competência para tentar vender alguma coisa. Seria muito mais fácil montar uma loja que seja, e ter os meus finais de semana para mim. se preocupar com os meus problemas, e não viver o problema dos outros. Quando nesse plenário, alguém fala da igreja evangélica, fala de pastor, julgando todos, pelas exceções, muquiranas e sem vergonhas, desconhece o que é o chamado pastoral. Quando eu fui para o seminário, eu fui para ser pastor, onde Deus mandasse. Se me mandasse para a África, eu iria. Se me mandasse para o Afeganistão, eu iria. Eu trabalhava numa multinacional americana, depois fui para um banco de investimentos, onde eu ganhava muito bem. Participação nos lucros, um monte de benefícios. E eu fui para o seminário teológico, fiz quatro anos de teologia, para me preparar, para Deus me enviar, para onde ele quisesse. Quis Deus que eu fosse para o interior de Minas Gerais, fiquei cinco anos e meio, trabalhei numa igreja maravilhosa, Igreja Batista do Bom Retiro, fizemos um trabalho que me orgulho, vim morar na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores de Patinga disse, o pastor Josué não vai embora da cidade sem ser homenageado. Trouxeram no Rio um documento dizendo, volte aqui para receber a medalha do mérito legislativo da Câmara de Vereadores de Patinga. E lá fui, para ser homenageado. Sabe por quê? Porque eu entendo que um pastor, ele é um servo da sua cidade. E é assim que eu me defino. Deputada, o que a senhora precisar, na sua caminhada, seja ela qual for, que Deus lhe dê, o pastor Josué sempre estará apoiando. Tudo que for para a sociedade, eu estou junto. E se tiver que ir para as ruas e gritar, e talvez morrer, se for pela sociedade, um pastor não pode fugir. Se fugir, pastor não é, é lobo, é oportunista, é mercenário. Um pastor não foge da verdade. Ainda que seja xingado na internet, como eu muitas vezes sou. porque um pastor não está falando, o que as pessoas querem que seja dito. Um pastor não quer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo, não vai agradar ninguém, e muito menos a Deus. Um pastor tem um compromisso, de proteger o rebanho, das ciladas, das ideologias, das mentiras, da violência, e da dissolução familiar, que é o nosso maior prejuízo hoje. Filhos que não ouvem pais. Filhos que se acham melhores que seus pais, porque sabem operar melhor um celular. Pais que acham que providenciar recursos, para os seus filhos, é o seu maior legado. e não sobra tempo para diálogo, e para afetividade. Se alguém me perguntar, qual é o lema da minha vida, eu diria que é o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quero terminar dizendo, que o texto não diz para fazer, além das nossas forças, de você morrer, porque você fica tentando fazer, e vai além de você. Não. Mas o texto não diz para fazer, aquém das suas forças, quando você é negligente, com as oportunidades e talentos, que Deus te dá. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme, ou seja, no limite das tuas forças. Esse tento ser eu. Por isso, que essa medalha, que eu recebo, de forma muito grata, por ser a maior comenda do nosso Estado, ela não é realmente minha, e aqui não há falsa modéstia. Ela é sua, deputada. Ela é do Robinho. Ela é de cada pessoa, que compõe a Igreja Atitude. Porque alimentar 250 crianças por dia, alimentar centenas de homens, que estão nas Cracolândias, oferecer oportunidade, treinando 1.800 pessoas, em cursos de família, todos os semestres, oferecer cesta básica, a milhares de pessoas, participar de momentos de catástrofe, como foi em Petrópolis, que a maior agência de suporte, à cidade de Petrópolis, foi a Igreja Batista Atitude de Petrópolis, dar oportunidade, que pessoas, das mais diversas realidades, e frustrações, conheçam, o que é o perdão de Deus, e que é a fé, e que é o poder de Deus. Ah, queridos, quem tem feito isso, são vocês, Igreja Batista Atitude. Eu recebo a medalha, e guardarei com muito carinho, no meu gabinete, aquele quadro bonito, mas se eu pudesse, eu colocaria uma cópia, na casa de cada um de vocês. Porque a gente junto, é time. E talvez, eu seja ali, alguém do meio de campo, mas muitas vezes, quem faz o gol, são vocês. Quem defende o time, são vocês. E muitas vezes, vocês fazem isso, machucados, feridos, problemas nas suas vidas, vocês têm, mas vocês não deixam a peteca cair, da obra que vocês fazem na igreja. Por isso, eu tenho aqui, vários coordenadores, vários líderes de ministério, pastores que trabalham comigo, queria agradecer muito a vocês, por acreditarem nesse projeto de Deus, um projeto, de coragem, um projeto de vanguarda, e a gente não sossega, né? Quando a gente vence uma etapa, alguém fala, agora ele vai sossegar, a gente parte para outra, e já tem outra vinda em breve. E Deus, vai nos honrando, por causa disso, porque a gente crê que o limite, não é a nossa força e o nosso braço, mas é até onde Deus quer nos levar. A minha esposa, ao meu filho, quero agradecer a vocês, por me fazerem melhor, não porque tudo na nossa casa, é perfeito o tempo inteiro, mas porque nas lutas do dia a dia, a gente melhora como pessoa, e aprende que o nosso amor é maior do que as circunstâncias e as dores do dia a dia. A minha oração, Bianca, é que a medalha Tiradentes, também esteja no seu peito, porque eu não poderia fazer o que faço, viver o que vivo, lutar pelo que luto, se não fosse o seu apoio. Você nunca, nunca se colocou contra um projeto que Deus colocasse no meu coração. quando eu fui para a Ipatinga, deixando um trabalho de alto rendimento, de facilidade para a gente, morando na nossa cidade, você foi comigo. Passamos aperto. Quando melhorou lá, eu recebo um convite para uma igreja de vinte e poucas pessoas, numa escola municipal, e Deus falou comigo, vai. E nós teremos sete meses de sustento para a nossa família, um menino de um ano, Gabriel, e um menino de quatro anos, o Lucas. E você acreditou. Ninguém acredita mais em mim, no mundo, que você. Ninguém. E você não titubeou. E se não desse certo a igreja Atitude, eu ia ter que arrumar emprego, para sustentar a barriguinha dos meus filhos. A verdade era essa. Tinha sete meses de salário garantido, por um dinheiro que o missionário que começou o projeto Atitude, ele deixou no caixa. Sete meses depois, eu ia ter que ir para o mercado de trabalho. Seis anos depois de deixar a informática, que eu era analista de sistemas, não seria uma tarefa fácil. E você não titubeou. Por isso, quando eu posso te levar para um hotel, e para um churrasco bom, e para um restaurante, você vai. Porque na hora do perrengue você estava. Na hora do lucro, vai lucrar. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua credibilidade no teu marido. e que a gente possa ter a alegria de ver os nossos filhos constituindo famílias sólidas, como nós constituímos. Ao meu pai, minha gratidão pela referência de homem de Deus. Um homem santo de Deus. Um homem de temor a Deus. Um homem que sabe que tudo que a gente tem nessa vida não é nada. Porque um dia estaremos diante de Deus. O que vai contar foi a vida que a gente criou, a vida que a gente viveu, a vida que a gente estabeleceu em Deus. Os carros não levaremos, os apartamentos não levaremos, os diplomas não levaremos, mas levaremos sim. Todo o legado daquilo que fizemos para Deus. Então, pai, muito obrigado. O senhor representa a minha mãe. Minha mãe está um pouco doentinha, está inclusive gripada. Mas o senhor e minha mãe foram visionários. Muito visionários. Muito obrigado. Deputado Alana, termino agradecendo a você a oportunidade. Muitos deputados poderiam lembrar do Josué da atitude. Porque o Josué não tem mais sobrenome falando, é atitude, né? Josué da atitude. Mas Deus separou você para participar desse momento conosco. Deus sabia que tinha que ser uma pessoa especial. Muito obrigado. Que Deus venha a multiplicar as bênçãos sobre a sua vida e de sua família. Eu queria que ficasse de pé todo mundo que é da liderança, da atitude, que está aqui, em alguma área da atitude. Fica de pé rapidinho aí. Eu não tenho como citar o nome de todos, porque há muita gente aqui, ó. Pastores e líderes que estão aqui. a medalha é nossa. e talvez essa medalha você não vai poder levar para casa, mas com certeza, a medalha espiritual, a medalha diante de Deus que nós estamos construindo juntos, ela é compartilhada. Muito obrigado a vocês. Sem vocês, eu não poderia sonhar. Com vocês, eu sonho muito alto. A gente não chegou nem em 10% do caminho, amém? Vão para cima. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplausos